Olha, chama sua atenção para essa história que eu trago agora aqui no nosso SBT Interior. Uma empresária de São José do Rio Preto é investigada pela polícia por prometer para investidores rendimentos acima do praticado no mercado e não honrar com um combinado. Entre as vítimas que dizem que levaram um golpe estão pessoas não só da região, como de outras partes do país, inclusive famosos. Segundo o que a Polícia Civil apurou até agora, a empresária deve pelo menos 10 milhões de reais a vítimas que investiram dinheiro com ela. Mas esse número pode ser ainda maior. A promessa registrada em contrato era de ganhos de 10% ao mês. Mesmo dizendo que as operações são de risco e que o lucro mensal poderia variar, o próprio documento enfatiza que o dinheiro aplicado inicialmente tem garantia e está sob responsabilidade da contratada. Quem assina o contrato é Tayane de Melo Gabriel, uma mulher jovem, influente e que está na mira da polícia. Tayane é investigada pela Divisão Especializada em Investigações Criminais de Rio Preto e também pelo primeiro distrito policial da cidade. Mais de 50 processos acusam a jovem de ter sumido com o dinheiro dos investidores. A polícia ainda está levantando informações e ouvindo pessoas que teriam sido vítimas das operações financeiras. O delegado revela que algumas pessoas chegaram a receber as primeiras parcelas do lucro prometido. Outras perderam tudo. Ela captava clientes prometendo lucro na faixa de 5% a 10% do investimento ao mês. E com isso ela captou dezenas e dezenas de clientes que acreditavam nessa promessa dela. Ela tinha uma corretora montada que estava lá no prédio perto do shopping Gotemi. Então ela atuava com uma pessoa lá. Prometia investimento sobretudo em moeda digital, criptomoeda, principalmente a bitcoin, que é a principal delas. A estimativa é que a suspeita tenha movimentado pelo menos 50 milhões de reais. A polícia diz que ainda é cedo para afirmar que as operações são fraudulentas. Mas algumas informações que constam em contrato dão indícios de que algo errado poderia acontecer. Por mais que o documento conte com a logomarca do Elite Bank, nome fantasia usado pela investigada, Uma rápida consulta ao CNPJ, que está no contrato, revela algo bem diferente. A empresa foi criada em 2018 para confeccionar e vender roupas no varejo. Além disso, o dinheiro investido nunca passou pela conta da empresa. Os depósitos eram feitos na conta pessoal de Tayane. A polícia agora investiga familiares e pessoas que trabalhavam com ela. O inquérito que a gente tem instalado na DEIC aqui, que abrange 14 vítimas por enquanto, está na fase de oitiva dessas vítimas e análise de eventual participação de outras pessoas com ela. Porque ela trabalhava numa corretora, trabalhava com várias pessoas, pelo menos mais cinco pessoas. Então, está em investigação qual é a real participação dessas outras pessoas. Se também existia uma participação delas num crime, se existia de fato um crime, se ela captou o dinheiro e não investiu, aí nós temos um crime, ou se ela investiu e perdeu, aí é outra situação que houve um risco, a pessoa arriscou num investimento extremo de alto risco e perdeu. Com apenas 25 anos, Tayane tinha influência e credibilidade ao oferecer o serviço. Entre as vítimas que não tiveram o dinheiro de volta, pessoas famosas como Milene Pavorô, do programa do Ratinho, que inclusive indicou Tayane para familiares. Diquei para os amigos, ela queria até fazer uma reunião com o patrão Ratinho, para ela investir também com ela, e aí ela dava a opção de resgatar o rendimento ou deixar rendendo juros compostos. Aí, eu tirei da minha previdência o dinheiro e combinei com ela de receber todo mês o rendimento e quando completasse o valor que ela tinha me dado, eu iria continuar rendendo o dinheiro lá com ela. Aí, ela chegou a pagar alguns meses e, infelizmente, eu sei que hoje ela não vai pagar. Eu sinto muito pelas pessoas que acreditaram em mim, investiram com ela através de mim. Pessoas de vários estados fizeram investimentos, como esta outra vítima, que prefere não ser identificada. Ela investiu 550 mil reais, valor que não poderia ser sacado antes de três meses. Ficou no prejuízo. Quando chegou para devolver, aí começou a enrolar, 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 e eu pedia para ela, pelo menos a data que ela ia acertar, não falava, não falava, e depois mandou um no meu e-mail, as datas, que iam ser três depósitos de 244 mil, acho, cada um, que dava os 732. Ela mandou esse no meu e-mail, só que não cumpriu nunca. E depois já foi caindo todas as pessoas, começaram a descobrir outras pessoas também que ela já não estava passando. O que seduziu a vítima foi o discurso e a seriedade que a suspeita demonstrava ter nas redes sociais. Ela postava conteúdos sobre criptomoedas, bolsa de valores e se apresentava como trader, uma especialista do mercado financeiro. Mariana trabalha desde 2016 com investimentos e orienta que quando se trata deste segmento, ofertas muito fora do mercado geralmente são golpes. Promessas de renda fixa, promessas fixas de 10% ao mês, hoje a gente vê CDBs pagando 12,50, 12,90 ao ano. Então, não tem como você ver hoje no mercado financeiro uma taxa tão alta. É uma taxa totalmente, assim, dentro do mercado financeiro hoje real. Mas nem sempre as pessoas se dão conta de que a oferta é acima da média. Tanto que este advogado é responsável pelo processo de três vítimas, que juntas investiram mais de 200 mil reais. Pessoas que, inclusive, tinham amizade com a trader. E foram atraídas por saber que outras pessoas estavam investindo e estavam recebendo os 10% prometidos, né? Então, tinha essa segurança de conhecer pessoas que investiam e que estavam tendo retorno, né? Por isso que, a princípio, colocaram um valor menor, depois foi fazer aporte, aporte, até chegaram num valor considerável, né? Em todas as vezes que tentou fazer acordo para que o dinheiro fosse devolvido às vítimas, Daiane descumpriu com o combinado. Houve bloqueios na conta dela e, por isso, ela não consegue fazer devolução do dinheiro. Mas o que falta é justamente a transparência. Que, por exemplo, ela nunca trouxe para as pessoas, pessoas que estão envolvidas, que aplicaram o dinheiro e confiaram nela, quanto que realmente há de bloqueio na conta dela. Quanto que ela tinha de capital e quanto que bloqueou, que está inviabilizando, que ela continua operando e, eventualmente, devolvendo o dinheiro. E isso a gente cobra dela, cobra da advogada dela. Neste áudio atribuído à Taiane, que foi enviado aos investidores, a trader diz que está sendo ameaçada e justifica que não conseguiu fazer os pagamentos porque teve a conta corrente bloqueada. Realmente, lá em setembro, quando a gente passou a primeira data, eu pedi um prazo para que eu pudesse colocar a casa em ordem. Quando eu vi que as coisas tinham saído do meu controle e foram onde começaram os problemas ainda maiores, né? Porque quando a gente foi começar os pagamentos, executaram a minha conta. Até então, eu só tinha esse meio de trabalhar e não tinha muito o que fazer a partir do momento da execução. A defesa de Taiane nega que a cliente tenha cometido um crime. Por e-mail, disse que Taiane está colaborando com as investigações que seguem em segredo de justiça. Caso fique comprovado que a jovem empresária tenha premeditado um golpe, ela pode responder por organização criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documento. Eu estava contando com o dinheiro, agora vou ter que vender meu carro, já vendi a moto, tudo que eu estava contando com esse dinheiro que eu ia receber de volta, mesmo que fosse o que eu investi com ela, os 550, eu já não ia estar passando o que eu estou passando hoje, fora que a gente não dorme mais direito, já não consegue fazer mais nada. É o prejuízo não tem tamanho, é o prejuízo emocional. Pessoal, junto com a nossa equipe aqui do SBT Interior, eu tenho acompanhado os desdobramentos dessa história nos bastidores, conversado com vítimas de várias partes do país. Nós trouxemos aí que as investigações em Rio Preto são de vítimas que procuraram a polícia na cidade de Rio Preto, mas existem registros de pessoas em outras partes do país, pessoas na região sul, na região sudeste, em outros estados que não São Paulo, enfim, esse número tende a ser maior. O que a polícia tem falado é o seguinte, ainda é cedo para afirmar que foi algo premeditado. O que pode ter acontecido? Ela fez operações financeiras de altíssimo risco, quando você coloca um alto valor contando ali com um crescimento muito rápido, esse crescimento não aconteceu e ela acabou perdendo dinheiro. Como ela não é uma instituição financeira, não é um banco, até porque essa operação não determina que seja assim, mas como ela não é um banco, ela não tem ali um fundo garantidor para devolver o dinheiro para essas pessoas. A gente estava conversando aqui nos bastidores com uma das vítimas, que inclusive compartilhou aqui uma conversa que teve com a trader aí na semana passada, no fim de semana, e ela disse o seguinte, que tem recebido várias mensagens pelas redes sociais e que a orientação que o advogado dela passou é que procurem esse advogado justamente por quê? Porque eles fizeram um plano de pagamento para começar a pagar essas pessoas, mas ela garante aqui que não será algo finalizado de maneira muito rápida. Então ela pede para entrar em contato com o advogado, enfim. Novamente nós entramos em contato com o advogado nesse fim de semana, nessa segunda-feira também, para checar se tinha alguma atualização envolvendo o retorno da defesa dessa empresária, mas a informação que o advogado passou para a nossa equipe de produção é que o status continua aquele mesmo, que ela está colaborando com as investigações com toda a apuração desse caso e que vai solucionar a situação da maneira mais correta possível. O que tem gerado de inconformismo por parte dessas pessoas que se dizem vítimas dessa empresária é a falta de transparência. Então, por exemplo, ninguém chegou, segundo essas pessoas me relataram aí pelas redes sociais, ninguém chegou até elas e falou, olha, o plano de pagamento é esse, os prazos são esses, as pessoas vão receber com determinada regra o percentual a ser investido. E o que chama a atenção é o perfil de investimento. A gente viu, por exemplo, esse empresário aí na reportagem que perdeu mais de meio milhão de reais. Existem outras pessoas que fizeram empréstimos para conseguir fazer investimento, outras que ainda usaram, por exemplo, economias da família para conseguir investir e ficaram a ver navios. Agora, com a divulgação desse caso, a polícia acredita que o número de pessoas que investiram dinheiro com essa empresária possa crescer. Então, isso acaba sendo mais elementos para as investigações. E, claro, a gente vai atualizando você que está em casa sobre essa história envolvendo essa empresária de Rio Preto que estava com um crescimento estrondoso aí nas redes sociais, mas angariando mais investidores para uma operação que até então no começo parecia ali dar resultados, mas ela teve esse descompasso, acabou deixando as pessoas aí sem um retorno oficial sobre essa história, sem a devolução desse dinheiro. Inclusive, o espaço está aberto, viu? Se a empresária mudar de ideia e quiser conversar com o SBT Interior para explicar as versões do fato, espaço garantido aqui na nossa programação.